Levantamento feito na área, o toque de cabeça, olha só, o gol do Sampaio Correia Tá na frente a Bolívia querida, de Maia, do Sul, do Verde Maranhão É gol da do Sampaio Correia do Gigante do Pelo Cobrança e descanteio parar, teve o toque de cabeça, olha só, o gol do Godoy A bola ficou na sobra ali pra ele, Lucas Araújo, inesperado, pra fazer o gol E pro Sampaio sair na frente no placar, 1x0 pra cima da Chapecoa Esse gol de Lucas Araújo, bota a lenha na fogueira e marca e me dá o detalhe do gol É, o Sampaio Correia partiu pra cima, começou o jogo bem E aos 11 minutos do primeiro tempo, o Sampaio Correia consegue um escanteio Aí tem um levantamento na área, um toque de cabeça e a sobra pro Lucas Araújo Se consagrando e feliz com o seu gol e abrindo o placar pro Sampaio Correia sair na frente 1x0, o Sampaio é o que vai ser O Alisson vem carregando ali pela linha de fundo Cruzamento feito na área, vai ficar com a sobra, olha a chance do gol Gol! Da Chapecoense! A Chape empata o jogo em São Luís William Pop, pra deixar tudo igual Jogada que veio ali na direita O Alisson chegou pela linha de fundo, fez um cruzamento Bola passa, vai pela segunda trave Sobra de William Pop, dominou Bateu no concafé do goleiro Luís Daniel E a bola vai pro fundo da rede Igual na trigésima, quinta rodada Um Sampaio correu, um Chapecoense Gol de William Pop, aí Mark Me dá o detalhe do gol, tudo igual E por enquanto mantém o tabu De jogos invictos contra a Bolívia, querida Chape A zica do Sampaio Correia de não vencer a Chapecoense É realmente grande Mas foi uma jogada com mérito Um cruzamento, passou direto Mas só que o William Pop Não desperdiçou E abre o placar pra Chapecoense E empatar e voltar pro jogo E 44 do primeiro tempo Sampaio 1 Chapecoense também 1 Perdireito na bola Gol do Sampaio Correia Gol do Sampaio Correia No gigante do Alteiro De pênalti do artilheiro Do goleador Gabriel Cometa Bate muito bem Desloca o goleiro Saulo Pra marcar o 18º dele Nesse brasileirão da Série B de 2022 Pênalti marcado Derrubado na área Pimentinha O juiz da pênalti vai O artilheiro decisivo Barca Bate no canto O jeito Bola pro fundo do gol E o Sampaio tá na frente De novo 2 a 1 Gol de Gabriel Poveda Marque Lopes Gabriel Poveda Artilheiro nato E como eu sempre digo Goleiro pro lado E bola pro outro 2 a 1 Sampaio Correia Consegue um pênalti É o 63 do segundo tempo E agora O Sampaio vai quebrando A zica De não descer a Chapecoense E por enquanto O Sampaio Correia Vai garantir os 3 pontos Com o gol do Gabriel Poveda Artilheiro nato Vamos ver o que que acontece